Mas, cara, realmente, essa força do Free Fire revolucionando, dando novas chances, pessoas entrando no cenário, é um movimento que muda, que tá mudando bastante vida. E essa galera, muitos influenciadores do Free Fire, muitos jogadores do Free Fire, eles passam... É muito recente, né? O Free Fire nasceu em 2018, 19? 2017. 2017. 2017, a gente tá em 2021, tem cinco anos nisso. Já tem uma galera que é, assim, muito grande, tipo, o Nobru, o Serol... Gente, são números... Os caras são, assim, globais, tá ligado? E eles passaram de, não entendo errado, mas, entre aspas, meros jogadores, a donos de time, empresários, CAO, sabe? Figuras tão grandes quanto pessoas da televisão. Então, eu bato palma pra esses moleques, por sinal. E pro Nobru, pro Serol, principalmente, porque os dois são... O Nobru tem 21 anos, eu acho. Meu Deus! Ele é dono de uma empresa. Essa época eu comia a terra. A responsabilidade que esse moleque tem nas costas... Pegava... Me pendurava atrás de ônibus. A responsabilidade que esse moleque tem nas costas é absurda. Assim, eu acho que tem que ter muito pé no chão. É muita coisa pra resolver, ainda mais que ele é dono da organização, ele joga pela própria organização, ele responde pelas marcas que são envolvidas no projeto. Ele tem muita coisa, fora, óbvio, investimentos que ele deve fazer. Ele tem o campeonato dele, a Copa Nobru. Ele tem o campeonato dele. Então, assim, o Serol, da mesmo nível, até mais, não sei quem ganha mais naquela brincadeira toda, mas os dois são podres de ricos e são humildaços, assim, super queridos. E queridos na comunidade por serem gente boa mesmo, na vida real. E eles são muito certeiros no que eles querem pra carreira profissional deles. O que eles querem pra vida deles, sabe? Isso é muito legal. Eles são moleques, eram moleques e agora se transformaram em homens e empresários. Eles são empresários. E o que eu falei tem umas histórias, assim, que eu acho bem brasileiras, assim, que mostra bondade, né? A humildade do povo. Até aquele menino Gui, não sei se vocês vão lembrar, que ele tá jogando com um influencer, com um youtuber Free Fire, e aí ele tá jogando, aí ele fala, pô, eu queria muito, sei lá, tal, um item lá do jogo. Aí o moleque vai dar pra ele, porque jogou uma partida, jogou outra, aí o moleque começa a chorar e agradecer e falar, ah, porque eu cato latinha pra ajudar meu pai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, aí eu, mas eu vou catar mais latinha e aí eu vou ter dinheiro pra comprar o diamante e eu vou te devolver. Eu lembro que eu tava em casa, no computador, aí vem a Isa, aí vem a Isa com o celular. Ô, Fê, olha isso aqui, você precisa ajudar esse menino. Aí eu olhei, eu falei assim, olha quanta visualização já tem. Esse moleque já deve ter uma org, deve ter uns dois milhões e meio de seguidor no Instagram. E é isso, aí eu só fui seguir ele no Instagram pra acompanhar a carreira do moleque, assim, e tal, mas é isso, o jeito tá extrema, faz a parada toda. Só que assim, eu acho que mostra aí, sabe, o moleque humildão, que tinha um lazer dele ali, aí no momento que ele foi ajudado, o moleque, tipo, não só, não falou, tipo, ele falou, eu vou catar mais latinha pra te devolver isso aqui. Isso é muito louco, tá ligado? Tem várias situações próximas disso. Eu escuto muito a coisa, eu quero saber se é verdade, mas eu tenho quase certeza que é, mas eu escuto muito que a comunidade do Free Fire, ela é muito unida. Muito. Ela, tipo, ela se ajuda, até os times, ah, eu não conheço os times do Free Fire, mas sei lá, eu sei que tem a Liquid e eu sei que tem a Loud. Aí, sei lá, vou dar um exemplo. A Liquid vai lá e ganha da Loud, aí o pessoal vai lá e vai depois se compraternizar um com o outro, tipo, porra, ganhou, tipo, tipo, como que é isso, isso existe? Existe, é, óbvio que o Free Fire virou uma chave que, que, eu acho que futebol, nível futebol, quem é Loud é Loud, quem é Corinthians é Corinthians e briga até o final, porque o time é bom pra caramba, mas entre a organização, não, não existe nenhum tipo de problema, a galera se confraterniza real. Eu vejo direto o jogador indo, tipo, perto e fala, parabéns, isso aí, aí vai, quando tinha pandemia, ia na casa da galera, fica, tipo, velho. Isso, eu também acompanho e, assim, é muito pela construção do cenário, porque só dele existir já é uma vitória, pra aquelas pessoas que estão ali. Total, é uma realidade muito diferente, é uma realidade muito diferente de outros Aí que você pegou o LOL, que foi uma construção completamente diferente, uma construção muito mais lenta e uma construção que pegava pessoas diferentes. Essas pessoas, talvez, elas nem imaginavam que elas estariam fazendo isso, todos eles, provavelmente, a grande maioria, todos não, mas a grande maioria pensava que a vida deles iria pra outro rumo. Então, é uma vitória eles estarem ali com os outros, vivendo aquilo. Eles estão vivendo o sonho, literalmente. Eles vivem com... Não são todos, tá? É, não são todos, que eu falei, a maioria, né? Porque alguns viram a chave da fama e se perdem. Mas a maioria vira... Os que são conhecidaços e famosos, a maioria tem o chinelo da humildade 24 horas. É, exatamente. Foda. Isso é muito legal. E isso faz com que a molecada se espelha, né? E queira querer cada vez mais chegar próximo do que aquela pessoa onde ela chegou. Porque pode. E o Free Fire proporciona isso, né? Eu não sei como é que é isso de leva do esporte eletrônico, né? Eu acho que a galera que veio pra ficar muito famosa, eu acho que já ficou no Free Fire. Às vezes vai rolar uns ápices, assim, de algumas pessoas brotando. Mas quem tinha pra ficar podre de rico, muito famoso, muito conhecido, já foi. E... Camilota XP. Não. Pô, tá demais, pô. Pô, tá demais. É a Rostas. Mas, assim, a gente sempre lança uns personagens, principalmente na LBFF. Era isso que eu queria perguntar. A LBFF é a oportunidade da molecada, assim, total. Porque a impressão que eu tenho, me confirme ou não, é que o Free Fire tem muitas personalidades. Assim, uma das grandes falhas do LoL é ter quase nada. Não tem quase nada. Vocês não têm história, quase. A gente tem o BRTT, hoje em dia, de mega celebridade, de mega... Mega é o BRTT. É o mega é o BRTT. Aí a gente tem uma galera se criando. Ao que me parece, o Free Fire tem mais personalidades. Muito, gente. E até porque o jogo acaba proporcionando isso, né? São quatro jogadores por cada equipe. Então, a partir do momento que você tem quatro jogadores em cada equipe, você tem mais opções. E são dezoito equipes jogando. No LoL são quantas? São seis, sete? São dez. São dez. Entendeu? São dezoito. E tem muita gente envolvida. E muita rotação de jogadores. E sempre descobrindo novos talentos. E a própria LBFF está se criando novos talentos. Por exemplo, a gente acabou de encontrar um cara da comunidade. Porque agora a gente tem, no terceiro intervalo, a decolagem autorizada da comunidade. Encontramos o Halisson, um ser humano à parte dessa vida. Cara, ele tem que ser comediante. Ele tem que fazer stand-up. A gente já falou isso pra ele. Você vai fazer stand-up porque você vai dar super teto na vida. Mas, assim, engraçadíssimo. E já achamos uma pessoa... Ele já recebeu um monte de contato de org pra ser contratado. Só porque ele participou da LBFF. E porque a gente tá utilizando... Fizemos entrevista com ele. Ele falou um pouco da vida dele. Da carreira dele. Que ele já trabalha. Ele trabalha numa hamburgueria. E tal. Eu não lembro de onde ele mora aqui agora. Mas, enfim. Então, a gente sempre tá criando e achando novas personalidades, assim, do esporte eletrônico. Mas eu fico pensando muito nisso. Eu acho que pra encontrarmos um Nobru, um Serol, um... Ah, é mais raro. Vai ser bem difícil, eu acho. Porque você não encontra ele. Ele encontra você. E aí, curtiu esse corte? Então segue nosso canal principal também. Porque toda semana tem convidado novo. E tem também os programas com os três membros do elenco. Então vem com a gente. Se inscreve nas redes sociais. Combi em todos os nossos canais. E combi nas redes sociais. Seja um esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós renuncerá-nos. Conheça o Teatro. Seja a pedra. Seja a pedra. Seja a pedra. Seja a pedra. Seja a pedra.